Música No atravessa Garinheiro No lado Da zona leste num dia De sexta-feira Foi dia de pagamento Da gente trabalha Nele, balandro Encostou em mim Minha mão foi mais ligeira Peguei a mão do Noceco, puxando a minha Cadeira, balandro Que ela não Não carrega meu dinheiro A barata que é sanguíno Não atravessa Garinheiro A barata que é sanguíno Não atravessa Garinheiro Música No lago do Pai Santo Na avenida São João Tomadinha A parte de Roma Depois sai no carreirão Tomada bateu em mim Eu passei o sapatão Tomada caiu Deu-se Bateu a cara no chão Balandro que é malandro Não carrega meu dinheiro A barata que é sanguíno Não atravessa Garinheiro A barata que é sanguíno Não atravessa Garinheiro O ladrão foi lá em casa Eu moro no pé do morro Ele quis entrar por cima Tinha concreto no fogo Lá na porta da rancinha O ladrão grande O socorro O nó cego Virou diabo Nos dentes Do meu cachorro Balandro que é malandro Não carrega teu dinheiro A barata que é sanguíno Não atravessa Garinheiro A barata que é sanguíno Não atravessa Garinheiro A barata que é sanguíno 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 Amém.